E o programa Guestes está de volta e olha só a minha convidada, quando a Laira está aqui com a gente que é especialista em marketing digital, é publicitária, é porque tem novidade por aí. Mas ó, presta atenção, você que é profissional liberal, médico, dentista, advogado, influencer ou você que tem uma loja aí que vende, você que tem um comércio, preste muita atenção, chegou a hora de você prestar atenção que você vai aprender muito para você vender e claro, divulgar o seu negócio, que a Laira vai explicar para a gente a importância, principalmente nesse momento, de você criar vídeos, criar vídeos com conteúdo para as suas redes sociais, é isso mesmo, né Laira? Seja bem-vinda mais uma vez ao Guest. Muito obrigada, Gu, e é um prazer não só estar no Guest, mas vocês estarem aqui também no meu espaço. Verdade, ó, eu sempre gosto de gravar aqui porque eu já falei que isso aqui é o meu cenário, olha só que incrível aqui a agência. Obrigado por receber a gente. Obrigada, Gu. Vamos falar então de rede social, de internet. Hoje, a minha dica que eu dou, principalmente, né, a gente vem falando muito de inovação, vem falando muito e a gente recebe uma turbilhão de informações de o que fazer, como fazer e o que eu tenho que fazer, ah, você tem que estar toda hora, em todo lugar, mas a minha dica principal hoje é o investimento em vídeos. É uma loucura, né, porque a gente tem TikTok, Facebook que existe, continua forte, tem o seu público, tem o YouTube, tem o Instagram, o que mais? Tem muita coisa, até no WhatsApp a gente trabalha, né, e a gente acaba tendo tanta informação do que fazer, a gente fica perdido, né? Exatamente, Gu, então hoje a gente vem trazer uma pauta muito importante e faz com que as empresas, os profissionais liberais, os influencers ou quem vende algum produto na internet, então a gente vê aí várias pessoas que vendem comida na internet, né, a gente vê, enfim, N possibilidades de gerenciar e ter um negócio, mas o investir em vídeos hoje, Gu, é uma coisa tão simples, hoje a gente tem exatamente um celular na mão, então a gente consegue fazer, a gente tem N aplicativos que conseguem já editar pra gente, a gente só tem que ter cuidado com a luz e etc, mas a importância de ter um vídeo hoje, você se comunicar, além de se aproximar do seu cliente, você criar um vínculo e você conseguir fidelizar ele, é também a forma com que a internet está vendo vídeo hoje, a gente está consumindo mais vídeos, a gente consegue aumentar a interação, a gente vem vindo de uma possibilidade onde as pessoas estão lendo cada vez menos, então? Antes, quando as redes sociais, até pouco tempo atrás, antes a gente contratava uma agência como vocês aqui pra fazer flyers e ponto, só um advogado, ah, faço lá umas dicas, lá e posto. De repente, começou esse profissional liberal a aparecer com fotos, depois vídeos, porque como muda, né? As pessoas estão consumindo hoje, então, mais vídeos. Aliás, tem novidade aí que você estava me contando nos bastidores, vamos passar em primeira mão o pessoal aqui, que você ainda que não sabe, olha só, fica ligado com a importância do vídeo mais do que nunca nesse momento. Exatamente, Gu. Hoje, a gente sempre consumia vídeos, primeiro a gente consumia vídeo no YouTube. Era longo aquele vídeo de 15 minutos. Exatamente. 15 minutos. Agora, a gente veio consumindo também vídeos no Facebook e no Instagram. E depois veio uma rede social, que o ano passado, ela bateu o Google de pesquisas, que é o TikTok. Aí a gente pergunta, nossa, mas eu tenho que estar no TikTok? O advogado tem que estar no TikTok? Enfim, a esteticista? Sim, porque hoje as pessoas estão consumindo o TikTok, então você tem que olhar pra ele. E agora também, super recente, essa novidade, Gu, acho que até a gente foi pesquisar sobre a única comunicação que a gente teve foi mesmo do Google, que o Google, ele fez uma parceria, fechou um contrato de parceria com o TikTok, onde as pesquisas do Google, você pesquisa lá a receita, dica, informação, o TikTok vai aparecer na plataforma do Google, na busca do Google. O Google que é um monstro, né, quando se fala em comunicação, sabendo disso, que as pessoas estão lá no TikTok, ah, quero fazer uma receita de bolo de cenoura, de chocolate diferenciado lá, sei lá. As pessoas não estão indo mais no Google, estão indo no TikTok, é isso? E o TikTok fez uma parceria, na verdade o Google fez uma parceria com o TikTok por isso, como se fosse uma busca. Gente, olha que loucura isso. Isso, o ano passado o TikTok, ele teve mais acessos, mais procuras do que o próprio Google. Por quê? Porque é uma rede social de vídeo, então as pessoas estão consumindo mais informações de vídeo. Por isso o Google, pra não perder, ele acabou fazendo essa parceria com o TikTok e agora a gente vai mostrar algumas telas aí pra vocês, que o Google, você consegue pesquisar agora vídeos ou informações no geral e o TikTok vai aparecer lá com o conteúdo atrativo. Já tá lá então, se você for pesquisar já tá nesse momento. Já está funcionando. Caramba gente, então ó, pra você que gosta de novidade, vocês viram só, eu não imaginava isso, eu fiquei sabendo e tal, alguma coisa ou outra, que a gente trabalha com isso, mas acaba não indo a fundo. Ainda mais quando a gente tem uma profissional aqui com a gente, tá trazendo essas informações pra vocês pra ajudar. Então assim, você que pensa que aqueles vídeos longos existem ainda, né? Mas pra um determinado assunto. Mas se você quer focar vendas, divulgações, tá aí a oportunidade. É o TikTok, você faz aquele vídeo no TikTok, posta no Instagram, que vai pra uma pesquisa. Então assim, é pra todo mundo. Todo mundo, então lá, era que a gente indica fazer isso mesmo? Quem tá no mercado, né? Exato. Uma pergunta que eu faço, Gustavo, é essa. Onde hoje a gente consome mais tempo de informação, ou a gente passa o maior tempo do nosso dia? A gente passa na internet. Então você precisa olhar pro seu cliente e se comunicar com ele. Então de alguma forma, ele tá no Instagram, ele tá no Facebook, ele tá no TikTok, ele tá pesquisando sobre um serviço ou um produto no Google. Então você precisa impactar ele de alguma forma. Por isso a nossa dica principal hoje é, comece a investir em vídeos. Vídeos, eu sei que a gente tá falando de vídeos caseiros, vídeos de celulares, etc. Mas também tá vindo aí uma onda de empresas muito boas, de captação de vídeo, etc. Então às vezes compensa você tirar um pouquinho do seu investimento, porque marketing hoje é investimento, investir na sua empresa, porque a empresa ela só vai crescer, o seu negócio vai crescer se você investir nela. É porque, né, tipo, eu sou um advogado, ou sou uma dentista, enfim. Eu não tenho tempo de atender o meu cliente, o meu paciente e também criar conteúdo. Eu vejo muito... Até comentei, né, que essa semana eu fui numa consulta aí, quem postava era a secretária, que não entende muito bem disso. Então vale muito a pena você ter essa assessoria também pra você tá no mercado, né? Porque se tá ali no Google, se tá fazendo vídeos, é porque as pessoas estão consumindo. Estão consumindo cada vez mais. Então a gente tá vendo aí uma onda que vai ser muito maior de crescimento. Porque a gente tá unindo o Google, a gente tá unindo o TikTok, a gente tá unindo uma onda também de consumo de vídeo, que está cada vez mais em alta. Então o investimento e o start de fazer é agora. Então investir em vídeos, pensar, cuidar, ter pauta, né? Então às vezes ter uma empresa que faça isso, auxilia e também otimiza o tempo da pessoa. Igual você tá falando, hoje os profissionais liberais, empresas, tem toda a sua rotina. Então encaixar mais alguma coisa no tempo realmente é valioso. Então contrate alguém, tenha alguém, entenda, estude sobre isso, porque realmente vai ser um diferencial. Com certeza teve alguém aí em casa falando assim, poxa, mas o que o Gustavo Godói da TV Tarobá, que é uma TV que faz vídeos, tá dando dicas na rede social, não acaba sendo concorrente da TV? Acaba não. Na verdade, a gente também está na internet, a gente também está. O Guest está passando aqui na TV hoje, mas daqui um, dois dias, essa matéria vai estar também nas nossas redes sociais. Então a gente, um grupo de comunicação. E com certeza muita gente está assistindo o programa hoje com o celular na mão, televisão ligada. A TV tem a credibilidade, então assim, a TV nunca vai acabar. Eu sempre falo isso porque a gente tem, é um grupo, né, de comunicação. Então a gente tem a nossa direção, a gente tem o nosso gerente, a gente tem uma equipe inteira. Já a internet é só você fazendo. Então assim, muita gente faz conteúdo, mas não tem aquela credibilidade. Por isso que a gente está aqui na TV divulgando um outro meio de comunicação, que a gente também faz parte, né, Laira? Exatamente. E a TV, principalmente a TV Tarobá, faz um trabalho incrível de comunicação digital. Os portais são super valiosos, tem informações valiosas. As redes sociais, então você cast um programa. Ai, Gustavo, perdi o programa, estava viajando. Você consegue assistir digitalmente. Antigamente a gente não tinha isso, a gente tinha que esperar, tinha que gravar, né, deixava marcado gravando. Hoje as ferramentas digitais são super valiosas e também andam junto com a TV. Isso é muito bom porque eu recebo muitas mensagens no meu Instagram, né, no meu Gustavo Godoy, em particular. Eu respondo todo mundo, aliás, hoje tem um monte de beijo para mandar. E as pessoas acompanham bastante, tanto pela TV, mas também acompanham, ah, não posso assistir hoje de manhã, sábado de manhã, né, que está passando o programa. Mas assiste o dia que quiser, a hora que quiser, o nosso conteúdo vai estar lá, isso que é legal. É muito valioso hoje. A internet, ela vem realmente para agregar, para trazer essa experiência e unir também os vídeos, principalmente agora, Gustavo, fica a dica também, para vocês também postarem takes, etc, também no TikTok. Sabe o que eu ouvi falar esses dias também? Tem os podcasts, né, que é, foi, ainda continua com maior sucesso e tal. Tem pessoas contratando estúdios para fazer só os cortes, como se você estivesse no podcast. Mas esse é um assunto para outro programa, né, para uma outra pauta. Porque também as pessoas estão fazendo isso, não sei se é certo, se é errado, mas estão fazendo. E a gente vai convidar a Laira para uma próxima oportunidade, para a gente comentar sobre isso também. Laira, eu quero uma dica final sua aí, para complementar o nosso bate-papo de hoje, que eu acredito que ajudou muita gente. Bom, Gu, a minha dica principal é, antes de você começar a gravar vídeo, pensar, vai postar todo dia ou não vai? Estude o seu público, estude sobre as inovações, o que está vindo em alta, para você ser o diferencial da sua concorrência. E aí sim, comece a investir em vídeos. Laira, brigadão mais uma vez, minha amiga, sempre trazendo muito conteúdo para a gente. Um beijo para toda a equipe que está trabalhando aqui na Lão do INSA e até o próximo. Até o próximo, então, Gustavo. Gente, e olha só, quero agradecer demais o carinho da audiência de vocês que esteve comigo até agora, no finalzinho. Ou você que está acompanhando pelas nossas redes sociais essa matéria, um beijo. Fica com Deus, até o próximo sábado. Aliás, eu tenho que mandar um beijo para o pessoal aqui, senão o pessoal vai matar, viu? O pessoal da internet aqui é fiel. Deixa eu mandar um beijo, que vocês estão sempre acompanhando aqui a gente. Mandar um beijo para a Heloísa, para o Tiago, para o Alan Carlos, a Andressa, todo mundo acompanhando nas nossas redes sociais, as matérias. Vanessa Honório, um beijo para você, de Apicarana. O Luiz, a Michelle, Giovanna. Toda esse pessoal aqui, tem muito mais beijo aqui, mas pode ir mandando no meu Instagram lá. Vai lá, arroba, arroba Gustavo Godoy. Manda um direct que eu respondo vocês e vou mandar um beijo para vocês no próximo programa. Um bom fim de semana, até o próximo sábado. Fica com Deus, até lá.